Forró Swing Ardente Ei, tapiceiro bom, ei, tapiceiro bom Todo mundo tá dançando, tá curtindo o meu som Ei, tapiceiro bom, ei, tapiceiro bom A galera tá tomando whisky, pinguei e xadom Canal GKZ, no Youtube O Moral de Maratinga, Bahia Segunda-feira é boa, quando é feriado Isso eu não trabalho, porque sou desmantelado Na quarta eu estou, tomando uma gelada Mandando WhatsApp pra toda moçada Avisando aqui na quinta, eu vou planejar O fim de semana pro piseiro começar Convindo a galera, pra comparecer Só sábado e domingo, bater piseiro pra você Ei, tapiceiro bom, ei, tapiceiro bom Todo mundo tá dançando, tá curtindo o meu som Ei, tapiceiro bom, ei, tapiceiro bom A galera tá tomando whisky, pinguei e xadom Ei, tapiceiro bom, ei, tapiceiro bom Todo mundo tá dançando, tá curtindo o meu som Ei, tapiceiro bom, ei, tapiceiro bom A galera tá tomando whisky, pinguei e xadom É nóis! Nossa, o Big Ardente É um piseiro diferente Segunda-feira é boa, quando é feriado E se não trabalha, porque sou desmantelado Na quarta eu estou, tomando uma gelada Mandando WhatsApp pra toda moçada Avisando aqui na quinta, eu vou planejar O fim de semana pro piseiro começar Comendo uma galera pra comparecer Seu sábado e domingo Botei piseiro pra você Ei, tapiceiro bom, ei, tapiceiro bom Todo mundo tá dançando, tá curtindo o meu som Ei, tapiceiro bom, ei, tapiceiro bom A galera tá tomando whisky, pinguei e xadom Ei, tapiceiro bom, ei, tapiceiro bom Todo mundo tá dançando, tá curtindo o meu som Ei, tapiceiro bom, ei, tapiceiro bom A galera tá tomando whisky, pinguei e xadom Porraço bingue ardente Porraço bingue ardente Sucesso nosso E apaixonante, é dançante Já estou deitado no relógio Já meia noite, mas não consegui dormir O sono não vem Só vem a esperança de te ver comigo aqui Tomei aquele banho Eu coloquei aquela sunga e me perfumei Somente pra você Coloquei o vinho no gelo Arrumei a nossa cama Ansioso pra te ver Mas você não veio e nem mandou um recado Porque não ligou Me deixou preocupado Entrei no WhatsApp, não te vi online Mandei mensagens, não respondeu O que será que aconteceu? Eu tô sendo trocado Eu tô sendo trocado Por alguém que eu não sei quem é E pra curar essa dor de amor Vou procurar outra mulher Oh, 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 oh Sobre coração de amor Oh, 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 oh Agora eu quero que me dê valor Oh, 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 oh Sobre coração de amor Oh, 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 oh Agora eu quero que me dê valor Pandela Almeida e Rony Batista Formaço Ligardente Ficou ardente assim, ó Já estou deitado no relógio É meia-nuita e mais não consegui dormir O sono não vem, só vem a esperança de te ver comigo aqui Tomei aquele banho, coloquei aquela sunga e me perfumei Só meti pra você Coloquei o pio no gelo, arrumei a nossa cama, ó se ouço pra te ver Mas você não veio e nem mandou um recado Porque não ligou, me deixou preocupado Entrei no WhatsApp, não te vi online, mandei mensagens, não respondeu O que será que aconteceu? Eu tô sendo trocado, eu tô sendo trocado por alguém que eu não sei quem é E pra curar essa dor de amor, vou procurar outra mulher Oh, 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 sobre coração de amor Oh, 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 agora eu quero que me dê valor Oh, 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 sobre coração de amor Oh, 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 agora eu quero que me dê valor Oh, 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 oologists Oh, 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 skiing Oh, paixão! Quanto tempo sem te ver, dói a falta de você Quantas noites sem dormir, triste sem você aqui Tô ligando e não me atende, mas que saudade da gente Por onde anda, volta para a nossa cama Ela está tão fria, sem você aqui do meu lado Essa é uma agonia, essa é uma agonia Hashtag, tô com saudade do seu beijo Até nos seus defeitos, até nos seus defeitos Vê se me liga mais tarde, ou me chama no WhatsApp Porque eu tô doido, tô doido pra te ver Quanto tempo sem te ver, dói a falta de você Quantas noites sem dormir, triste sem você aqui Tô ligando e não me atende, mas que saudade da gente Por onde anda, volta para a nossa cama Ela está tão fria, sem você aqui do meu lado Essa é uma agonia, essa é uma agonia Hashtag, tô com saudade do seu beijo Até nos seus defeitos, até nos seus defeitos Vê se me liga mais tarde, ou me chama no WhatsApp Porque eu tô doido, tô doido pra te ver Mano, swingada, mais gostoso do Brasil Forró swing ardente Chega mais Se lembra, que dançou comigo Uma balada de domingo Daquele que você beijou Depois partiu e me deixou E procurei o baile inteiro Mas não senti mais o teu cheiro Confesso que me apaixonei Até que enfim eu te encontrei Menina, não baile Vem ficar comigo Porque sem você Eu perco o juízo Menina, não baile Você me encantou Naquele domingo Que a gente beijou A gente não sai Do meu pensamento Do meu cheiro do perfume Faga, pão, fia Sofra, os meus toços Você perco o meu Menina, não baile Você me levou Você é amor Menina, não baile Vem ficar comigo Porque sem você Eu perco o juízo Menina, não baile Você me encantou Naquele domingo Que a gente beijou Iê, 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 iê Lembra que dançou comigo Uma balada de domingo Aquele que você beijou Aquele que você beijou E cantou Naquele domingo Aquele domingo Que a gente beijou Iê, 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 iê Eu perco o filho Eu perco o filho Eu perco o jovem Eu perco o jovem Eu perco o jovem Eu perco o juízo Menina, não baile Você me levou Eu perco o jovem Venida no baile, você me encantou Naquele domingo que a gente beijou Sui ardente, o piseiro diferente Forró Swing Ardente O silêncio da madrugada Eu sinto falta de você Eu conto as horas e os minutos Espero de amanhecer Só pra te ver, abrir aquela loja Todo dia às oito da manhã Eu entro e ensaio e não compro nada Só pra te ver Só pra te ver, abrir aquela loja Todo dia às oito da manhã Eu entro e ensaio e não compro nada Só pra te ver Venida eu sou teu fã Fanático de amor Apaixonado eu sou Te sigo no Instagram Menina eu sou seu fã Fanático de amor Apaixonado eu sou Te sigo no Instagram Mas só fico tranquilo Quando é oito da manhã Tom pra te ver, abrir aquela loja Todo dia às oito da manhã Eu entro e ensaio e não compro nada Só pra te ver Só pra te ver Eu entro e ensaio e não compro nada Só pra te ver, abrir aquela loja Todo dia às oito da manhã Eu entro e ensaio e não compro nada Só pra te ver Menina eu sou teu fã Fanático de amor Apaixonado eu sou Te sigo no Instagram Menina eu sou seu fã Fanático de amor Apaixonado eu sou Te sigo no Instagram Menina eu sou seu fã Fanático de amor Apaixonado eu sou Te sigo no Instagram Menina eu sou seu fã Fanático de amor Apaixonado eu sou Te sigo no Instagram Mas só fico tranquilo Quando é oito da manhã E vai A... Aí A... ... ... O Roço Pingue Ardente E entra pra dançar coladinho Nega, nega Pensa o WhatsApp dela E já sabe, essa já sabe Bora, senhora Passa o dia, vem a noite E eu estou só A cada dia que passa A saudade aumenta Passa o dia, vem a noite E eu estou só A cada dia que passa A saudade aumenta Te quero amar Quero te amar como ninguém te amou E te abraçar e falar no seu ouvido Quero te amar como ninguém te amou E te abraçar e falar no seu ouvido Que o meu coração chama por você Minha vontade é te beijar e te dizer Que o meu coração chama por você Minha vontade é te beijar e te dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Minha vontade é te beijar e te beijar e te beijar e te abraçar E te abraçar e falar no seu ouvido Quero te amar como ninguém te amar como ninguém te abraço Uy e te abraçar e falar no seu ouvido Que o meu coração chama por você Minha vontade é te beijar e te dizer Que o meu coração chama por você Minha vontade é te beijar e te dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo só você Eu amo você Alô amigo, Ed Reis Mesmo longe Posso te sentir A distância jamais Mas separar você de mim Os momentos que passei ao seu lado Foram os melhores que a vida já me reservou Se eu pudesse eu faria tudo de novo Só pra te ver Te tocar E te dizer Eu te amo Te quero Te quero Preciso de Ao vivo Mesmo Eu te amo 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 Eu amo você, eu amo você Eu amo você, eu só sei dizer Eu amo você Queria tanto que você soubesse o quanto foi maligna Forraço, pingue ardentinho Me pegou despreparado Entrou sem dar explicação Nem bateu a porta no meu coração Entrou achando que tinha razão Hoje chora aqui de um jeito Em saudade não dá pra aguentar Estou sofrendo tanta solidão Com esse amor que não tem mais cura Queria tanto que você soubesse o quanto foi maligna Queria tanto que você soubesse o quanto está doendo Não sara nunca mais Essa dor aqui no meu peito Não sara nunca mais Já desistir não tem mais jeito Me pegou despreparado Entrou sem dar explicação Nem bateu a porta no meu coração Entrou achando que tinha razão Hoje chora aqui de um jeito Em saudade não dá pra aguentar Estou sofrendo tanta solidão Com esse amor que não tem mais cura Queria tanto que você soubesse o quanto foi maligna Queria tanto que você soubesse o quanto está doendo Não sara nunca mais Queria tanto que você soubesse o quanto foi maligna Queria tanto que você soubesse o quanto está doendo Não sara nunca mais Esse amor aqui no meu peito Não sara nunca mais Já desistir não tem mais jeito Uou, 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 uou Pare de ficar Jogando na minha cara Que eu não valho nada E não mereço ter você Isso me faz sofrer E me faz chorar Você sabe que eu te amo Dá pra ver no meu olhar Se é falta de carinho eu vou te dar Se é falta de amor eu vou te amar Pra você comigo ficar Olha amor eu quero só você Pois a minha vida sem você não faz sentido Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Me tira desse castigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Se você com perigo Vem ficar comigo Iê iê O vosso engadente É um piseiro diferente Vai senhor Pare de ficar Jogando na minha cara Que eu não valho nada E não mereço ter você Isso me faz sofrer e me faz chorar Você sabe que eu te amo, dá pra ver no meu olhar Se é falta de carinho eu vou te dar, se é falta de amor eu vou te amar Pra você comigo ficar Olha amor, eu quero só você, pois a minha vida sem você não faz sentido Vem ficar comigo, vem ficar comigo Vem ficar comigo, mentira, dança e castigo Vem ficar comigo, vem ficar comigo Vem ficar comigo, sem você corra o perigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo, vem ficar comigo Mentira, dança e castigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Se você corra o perigo Vem ficar comigo Forró swing ardente Ei, tapiceiro bom Ei, tapiceiro bom Todo mundo tá dançado, tá curtindo o meu som Ei, tapiceiro bom Ei, tapiceiro bom A galera tá tomando os que peguem chadão Segunda-feira é boa Quando é feriado Quando é feriado Isso eu não trabalho Porque eu sou desmantelado Na quarta eu estou Tomando uma gelada Mandando o whatsapp Pra toda moçada Avisando que na quinta Eu vou planejar O fim de semana Pro piseiro começar Convindo a galera Pra comparecer São só sábado e domingo Pra ter piseiro pra você Ei, tapiceiro bom Ei, tapiceiro bom Todo mundo tá dançando, tá curtindo o meu som Ei, tapiceiro bom Ei, tapiceiro bom A galera tá tomando os que peguem chadão Ei, tapiceiro bom Ei, tapiceiro bom Todo mundo tá dançando, tá curtindo o meu som Ei, tapiceiro bom Ei, tapiceiro bom A galera tá tomando os que peguem chadão É nóis! Nossa, obrigatete, é um friseiro diferente Seu recuo na feira é boa, quando é feriado Que se não trabalha, porque sou desmantelado Na quarta eu estou, tomando uma gelada Mandando WhatsApp pra toda moçada Avisando que na quinta, eu vou planejar O fim de semana é pro friseiro começar Convindo pra galera, pra com várias sextas, sábado e domingo Botei friseiro pra você Ei, tá friseiro bom, ei, tá friseiro bom Todo mundo tá dançando, tá curtindo o meu som Ei, tá friseiro bom, ei, tá friseiro bom A galera tá tomando o isquipim e esse é bom Ei, tá friseiro bom, ei, tá friseiro bom Todo mundo tá dançando, tá curtindo o meu som Ei, tá friseiro bom, ei, tá friseiro bom A galera tá tomando o isquipim e esse é bom Porraço bingue ardente É um zero diferente, é Porraço bingue ardente Sucesso nosso É apaixonante, é dançante Já estou deitado no reloj, é meia noite, mas não consegui dormir O sono não vem, só vem a esperança de te ver comigo aqui Tomei aquele banho, coloquei aquela sunga e me perfumei, somente pra você Coloquei o vinho no gelo, arrumei a nossa cama, ansioso pra te ver Mas você não veio e nem mandou um recado Porque não ligou, me deixou preocupado Entrei no WhatsApp e não te vi online Mandei mensagens, não respondeu O que será que aconteceu? Eu tô sendo trocado Eu tô sendo trocado por alguém que eu não sei quem é E pra curar essa dor de amor, vou procurar outra mulher Oh, 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 oh Só pro coração de amor Oh, 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 oh Agora eu quero que me dê valor Oh, 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 oh Só pro coração de amor Oh, 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 oh Agora eu quero que me dê valor Já estou deitado no relógio É meia-noite, mas não consegui dormir O sono não vem, só vem a esperança de te ver comigo aqui Tomei aquele banho, coloquei aquela sunga e me perfumei Somente pra você Coloquei o vinho no gelo, arrumei a nossa cama, ansioso pra te ver Mas você não veio e nem mandou um recado O que não ligou, me deixou preocupado Entrei no WhatsApp e não te vi online Mandei mensagens, não respondeu O que será que aconteceu? Eu tô sendo trocado Eu tô sendo trocado por alguém que eu não sei quem é E pra curar essa dor de amor, vou procurar outra mulher Oh, 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 oh Sobre coração de amor Oh, 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 oh Agora eu quero que me dê valor Oh, 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 oh Sobre coração de amor Oh, 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 oh Agora eu quero que me dê valor Oh, 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 oh Porra Swing Ardente Oh paixão Quanto tempo sem te ver Corre a falta de você Quantas noites sem dormir Triste sem você aqui Tô ligando e não me atende Mas que saudade da gente Por onde anda? Volta para a nossa cama Ela está tão fria Sem você aqui do meu lado Essa é uma agonia Essa é uma agonia Hashtag Tô com saudade Do seu beijo Até nos seus defeitos Até nos seus defeitos Vê se me liga Mais tarde Vou me chamar No WhatsApp Porque eu tô doido Tô doido pra te ver Quanto tempo sem te ver Corre a falta de você Quantas noites sem dormir Triste sem você aqui Tô ligando e não me atende Mas que saudade da gente Por onde anda? Porta para a nossa cama Ela está tão fria Sem você aqui do meu lado Essa é uma agonia Essa é uma agonia Essa é uma agonia Até nos seus defeitos Até nos seus defeitos Até nos seus defeitos Vê se me liga Mais tarde Ou me chama No WhatsApp Porque eu tô doido Tô doido pra te ver Quando eu sou vingado Mais gostoso do Brasil E aí Porque eu tô doidoá Tô doido pra te ver Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.